Nesse momento, eu preciso falar sobre o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Esse obelhisto, atrás de mim, foi inaugurado em 1903, juntamente com o monumento do lado argentino, em um acordo de cooperação entre os países. Isso foi 11 anos antes da emancipação política de Foz do Iguaçu, que somente aconteceria em 1914. Já o monumento do lado paraguaio somente foi inaugurado em janeiro de 1961. O fato é que os três monumentos foram erguidos para celebrar a união entre os povos. Com esse objetivo, para celebrarmos a paz e a união, dou início agora então ao show Três Fronteiras. Nesse momento, devidamente vestido para ocasião, eu falo a vocês sobre o Paraguai. O Paraguai se formou na fusão entre nativos e europeus, brasileiros e pessoas de todo o mundo, traz consigo sua gente de alma guerreira em uma cultura de desdravadores ancestrais. A arpa paraguaia, como nós ouvimos ao fundo, com suas guaranhas e poucas, um tererê no fim da tarde tão comum aos moradores da bandeira, as danças paraguaias. Esses são alguns exemplos do mundo que a cultura do Paraguai tem para nos oferecer. Já a Argentina. A Argentina traz consigo toda a riqueza de sua cultura em seus majestosos e peculiares trajes. Um país destaque por sua gente, seu calor e sua sensualidade. O tambo é o ritmo originalmente cordeiro. Nasceu no subúrbio de Buenos Aires e era inicialmente dançado somente por homens. Da rilomba dos anos 30, passando pela comparsita até o tambo show que vocês verão aqui hoje. Por último, Brasil. Meu Brasil brasileiro, terra colhida por muitos, amada por tantos outros. País da cachaça, da feijoada, da cerveja e do futebol. O samba é o ritmo originalmente brasileiro. Nasceu no Brasil e foi difundido para todo o mundo. Temos aqui hoje a figura de Maria Latas d'água. A fascista mineira que ficou conhecida desfilando 35 anos nos carnavais com uma lata d'água na cabeça. Temos carne viranda, a portuguesa mais brasileira em Hollywood. E também a figura do malandro, ícone da boeria brasileira. Tudo isso e muito mais, agora. Prepare-se para um encontro cultural com a alma de três países. Brasil, Paraguai e Argentina. Toda a diversidade da tríquice e trompeira, muito bem representada em nosso palco. Senhoras e senhores, um excelente espectáculo. E vamos receber com aplausos a comitiva do Paraguai. Passar os palmos. 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 Música 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 Música